Hello, friends! Aqui é o Eduardo Garpa de novo e hoje para falar do seguinte. Bicho, eu não sei se você costuma assistir ou ler os noticiários internacionais a respeito do Brasil, em inglês, para praticar o seu inglês. Infelizmente, uma das palavras que mais aparecem em cada texto ou cada reportagem que é feita sobre o Brasil é a palavra bribe ou a palavra bribery. Bribe ou bribery? Que querem dizer, respectivamente, o quê? Propina e suborno. Bribe, propina e bribery, suborno. Cara, isso é muito, mas muito, muito, muito ruim e a única palavra que pode descrever isso aí, a única expressão que eu gostaria que você soubesse é a seguinte. A frase. Hey, politicians, shame on you. Hey, politicians, shame on you. Stop that. It's a shame. Sacou? Não sei se você concorda comigo. Não gosto de falar de política, mas eu estou feda. Fed up. Seat and tired of this. What about you? See you next video. Bye-bye.